As pilhas recarregáveis são extremamente sustentáveis, econômicas e práticas. Com elas, você gasta muito menos para manter seus equipamentos preferidos funcionando. Mas como escolher a melhor pilha recarregável? As pilhas com dois As são conhecidas como as pilhas comuns, que são usadas em aparelhos que têm maior demanda energética, como câmeras, controles de videogame, barbeadores e lanternas. Já as pilhas que têm três As são conhecidas como as famosas pilhas palitos, sendo muito usadas em aparelhos de uso esporádico ou com a demanda energética mínima, como controles remotos, mouse sem fio, despertadores e outros. Pensando nisso, nós preparamos uma seleção com os melhores modelos do mercado, de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores modelos, eu quero pedir de coração que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Elgin 2A Energy Se você está em busca de um kit com quatro pilhas 2A baratas, essa é, sem dúvidas, uma das melhores opções. Essas pilhas recarregáveis 2A da Elgin oferecem uma alta carga de energia e estão disponíveis em três capacidades de carga, que são as de 1.000, 2.500 e 2.700 mAh. Elas permitem até mil recargas, tornando um produto além de econômico muito sustentável. O modelo é ideal para quem usa pilhas constantemente, como em máquinas fotográficas, joysticks, controles remotos, lanternas e outros aparelhos. O kit com quatro pilhas de 2.500 mAh é vendido entre R$ 59 a R$ 65, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, as pilhas da Elgin contam com R$ 6.055 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4.7 de R$ 5, sendo que 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Multi-laser. Se você está em busca de pilhas 3A boas e baratas, essa, sem dúvidas, é a melhor opção para usar diariamente. Esse modelo possui quatro unidades com uma capacidade de fornecimento de 1.000 mAh, até hora, funcionando muito bem no uso rotineiro de equipamentos como máquinas digitais, brinquedos, controles remotos de TV, mouse sem fios e outros. As pilhas têm capacidade de 1.000 recargas, garantindo maior economia e conveniência. O produto é vendido entre R$ 59 a R$ 65. Atualmente, as pilhas da Multi-laser contam com R$ 3.629 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4.7 de R$ 5, sendo que 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Durastel 2A Se você está em busca de pilhas recarregáveis 2A para controle de videogame, essa é a melhor escolha que você pode fazer. Com apenas duas unidades, a marca apostou em uma pilha pré-carregada com uma boa capacidade de energia. São 2.500 mAh. Um dos diferenciais desse produto é a sua capacidade de retenção de energia, que se mantém até 80% mesmo após um ano. Elas são ideais para controle de videogame, como o Xbox, por exemplo. Mesmo em jogos de corrida e luta, que usam muita vibração, as pilhas conseguem ficar alguns dias sem precisar carregar. O produto é vendido entre R$ 56 a R$ 64, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, as pilhas da Duracell contam com 1.207 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, sendo que 97% das avaliações foram positivas e apenas 3% foram negativas. Panasonic. Se você está em busca de pilhas 3A recarregáveis para usarem câmeras e mouse sem fio, essas duas unidades, sem dúvidas, é a melhor opção. A pilha Palito da Panasonic tem um ciclo de 500 recargas, sendo ideal para equipamentos profissionais, com uma boa capacidade e principalmente qualidade na retenção de carga. É uma pilha que vai durar por longos anos, mesmo em usos mais intensos. Elas são perfeitas para usarem controles remotos, câmeras, teclados e mouse sem fio. As pilhas contam com 950 mAh, tendo uma vida útil de 5 anos. O produto é vendido entre R$ 60 a R$ 71. Atualmente, as pilhas da Panasonic contam com 183 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,8 de 5, sendo que 95% das avaliações foram positivas e apenas 5% foram negativas. E aí, qual dessas pilhas recarregáveis você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem estar maiores dependendo do período que você está assistindo a este conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!